Meu nome é Patrícia, tenho 31 anos, sou de São Bernardo do Campo, trabalho como babá, moro com meus pais, tenho irmão 3 anos mais novo que eu que já é casado, sou do Cinto Sagitário, tenho 1,70m, faço aniversário dia 14 de dezembro, sou fiel, romântica e carinhosa, nunca namorei, nunca namorei, quero muito participar do namoro com o Léo Rodrigues. O que mais me identificou no Léo Rodrigues é o carinho que ele sente pela família dele. Quero muito, gosto muito dele e achei ele um cara muito interessante, de boa família, achei ele muito fiel, romântico e carinhoso. E também ele gosta de interior, quando eu vou viajar eu vou para o interior, ele também é do interior, quero muito ser a escolhida para participar do namoro com o Léo Rodrigues. Eu já agradeço, espero ser chamada e eu quero recitar esse verso aí para o Léo Rodrigues quando eu estiver aí no palco participando do namoro com o Léo Rodrigues. Deus escolhe as melhores notas para compor o Léo Rodrigues. O Léo Rodrigues é a melodia e a harmonia das questões que eu vou me escutar, é tudo o que eu penso e vivo. Quero cantar essa música para ele aí no programa, no palco, quando eu estiver participando do namoro com o Léo Rodrigues. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, só para te levar para casa, depois de um dia normal. Um beijo e espero ser chamada. Um beijo e espero ser chamada.